A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 A Karina, que sempre nos acolheu, sempre esteve ali do nosso lado. Obrigada. Obrigada. Eu ia falar, mas a Laysa quer falar, é muito comunicativo e ela quer falar. Ela tem umas palavrinhas pra falar. Agradeço primeiramente a Deus pela força maior, a minha família, minha base, pai e mãe. Obrigada pela dedicação, cuidado e amor incondicional. Obrigada. Agradeço especialmente a minha história de professores. E se esperem os iniciais, a número de vezes eu vou ouvir. Enquanto de nada a todos. Agradeço. 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 E aí